Rede Globo apresenta Herbie. Herbie ou Fusca? Versão Brasileira Herbert Richards Até que para a sua primeira aula está indo muito bem, Sra. Faustão. E sabe, eu não estou nem um pouco nervosa, nem um pouco. Felizmente, não é? Boris, 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 fique quietinho. Olha para frente, Sra. Faustão! Estou indo bem? Muito bem, Sra. Faustão. Agora eu quero que virem à esquerda na próxima esquina, assim, direitinho. Direita? Não, não, não. Esquerda. Esquerda? Direitinho. Não, não, não. Esquerda. Oh, Boris, seja um bom menino e fique quieto. Como é que eu posso aprender a dirigir? Você sabe o que acontece quando... Ah, não faça isso, querido. Onde quer que eu vire? Nós já viramos, Sra. Faustão. Nós já viramos. Ah, para com isso, Boris. Você não vê que eu estou dirigindo. O senhor me faça o favor. Eu tenho um biscoito de cachorro na minha bolsa. Ele vai dar para você, queridinho. Minha bolsa. Às vezes, esse peixe ficou horrível. Deixa eu ajudá-lo. Pode ser que eu consiga abrir. Eu devia estar dirigindo. Tem toda a razão, Sra. Farmstron. Ah, tudo bem? Eu devo ter parado sem sentir. É. Eu acho que por hoje chega, Sra. Farmstron. Eu fiz sanduíches para comerem antes de ir. Por que o Jim vai levar a gente para piscar, mamãe? Não interessa. Contando que a gente vai no Herb. Ele quer conhecer vocês. Mas ele já conhece a gente. Ele quer conhecer para gostar, mas... Ele quer conhecer como eu conheço. Mas você disse que ele queria gostar da gente. E quer. Mãe, eu não estou achando meu suéter azul em lugar nenhum. Está onde você deixou. Mãe, esse passeio é necessário mesmo? Quero dizer para mim? Júlia, o que você está fazendo com a minha blusa? Não se atreva a me dizer que vai piscar com ela. É melhor não dizer que vai piscar sem ela. Mãe, você deveria ter visto eu dirigindo. Eu imagino, madame. Eu deveria ter me visto. Ah, Sra. Farmstron. Que tal duas e meia amanhã? Ah, eu não vejo a hora de entrar de novo nesse carrinho maravilhoso. Tchauzinho. Tchau. O Herb adora mimar as pessoas idosas. É. Parece até que ele está cantando. Ou rosnando. Ah, que bom que você está aí, Douglas. Devo pegar as pistolas para um duelo ou arsênico? Sabe, eu estou tentando encontrar você desde que você e o seu carrinho estragaram o meu casamento. As pistolas para um duelo. O Herb adora mimar as pistolas para um duelo.